Fala aí galera, beleza? Franz Rezende na área Dia de muito calor, dá pra perceber né? Ó a camisa aqui ó Dá pra perceber né? Dia de muito calor aqui em Rio Preto Pessoal, voz feicom aí Tamo aí de novo na área Tamo na casa dos legistas aqui fazendo Os arremates finais né? E hoje eu vim responder a pergunta Pessoal, que muita, muita Gente me faz Franz, como que põe Piso em parede pintada? Vou dar um exemplo pra vocês ó Essa aqui é a cozinha dos legistas Vocês estão careca de ver A cozinha mais vista esse ano No Brasil tá? E pessoal, aí tem essa parede aqui Vamos supor que você queira estender Esse revestimento ali ó Ó, tá vendo ali onde eu pus? Ó o revestimento Vamos supor que você queira estender Esse revestimento pra cá E essa parede tá pintada Franz, o que eu posso fazer? Só picotar ali, dar uma picotadinha Já manda um argamassa C3 Pau! Não Vou te explicar porquê Pessoal, o assunto é sério Tô brincando, mas o assunto é bem sério Tá? Por que que não pode só picotar essa parede aqui E assentar piso por cima? Porque a argamassa é desenvolvida Para assentamento em reboco Não em tinta Pintura Massa corrida Textura Grafiato Nada disso A argamassa não é feita pra aderir sob essa superfície Ela é feita pra aderir nisso aqui ó Ó, ó Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem, 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 vem Aqui ó Isso é uma parede pronta pra revestimento Uma parede crua Crua Sem pintura nenhuma Sem seladora Sem nada Sem nada Aqui a argamassa é feita pra colar Lá naquela parede branca lá de massa corrida Não Aí o que acontece? A galera Quer correr Pra ganhar mais, sabe? Quer correr Rapaz, tem que acabar logo o serviço Quanto mais rápido eu ganho Acabar, mais eu ganho Aí a galera vai fazer o que? Picota a parede Que é mais rápido do que lixar Picota, picota, picota Passa a C3 Né? Passa a C3 A C3 A C3 é a argamassa mais milagrosa que existe Passa a C3 pra qualquer coisa Calma E vai assentar o revestimento O que que acontece? O revestimento picotado, pessoal A argamassa ela só adere naquele furo que o azulejista fez Aonde tem tinta ela fica superficialmente colada Toda casa, prédio, principalmente apartamento Ele movimenta E essa movimentação pode causar o que? O desplacamento E como essa argamassa não tá 100% aderida Ela só tá parcialmente aderida Qualquer movimento pode começar a soltar essa peça E aí tudo que você fez Todo o dinheiro suado que você usou Pra comprar esse material Pra contratar esse profissional Vai pelo ralo E você tem que contratar um profissional Que faça o que? Lixe aquela parede branca E deixe ela assim Franz, que tipo de lixa você tá falando? Como que faz a preparação dessa parede? Vou deixar aqui, ó Corre o vídeo aí, Franz Mostra pra galera como é que faz assentamento de piso E revestimento em parede pintada Roda o VT! As paredes elas estão assim, ó Paredes pintadas, tá vendo? Elas estão pintadas E o que a gente tá fazendo aqui, pessoal? Pra poder ficar seguro de instalar o porcelanato 70x70 nessas paredes A gente tá tirando a tinta Exatamente o que vocês tão falando Tão tirando a tinta totalmente Esse disco aqui, pessoal É um disco da Makita Ele é pra alvenaria, tá? É pra desbaixo de alvenaria mesmo Viu aí, pessoal? Essa aí foi uma obra que nós fizemos Pegamos o apartamento Os dois banheiros estavam amaciados e pintados Aí, ali, pessoal Não adianta só picotar e assentar Ali teve que lixar E vocês viram que a gente usou Uma máquina elétrica fez poeira A gente usou um disco específico Pra desbastar 90% da tinta E aí a gente usou uma argamassa bem forte mesmo Usou uma C3 também Pra fazer o assentamento Eu me resguardo o meu trabalho, pessoal Aquele revestimento não vai cair jamais Jamais Porque eu fiz o assentamento correto Beleza? Picotar não resolve O que resolve é lixar Argamassa desenvolvida pra assentamento Em parede crua Nunca em parede pintada Com textura Grafiado Massa corrida Nada disso Beleza? Não compre gato por leve Contrate um azulejista Que faça o assentamento correto Parede pintada Só lixando Picotar não resolve Passar C3 em cima da tinta Não resolve Porque a tinta tá aqui Se a tinta descolar Tudo que tá em cima da tinta Vai junto Se um dia essa tinta Criar uma bolha Tudo que tem em cima dela Vai embora Se desplacar Vai embora Então o ideal É deixar no reboco De novo E aí fazer o assentamento correto E esse trecho Que vocês viram, pessoal Da lixamento Pra aplicação do revestimento É uma das aulas Do curso do azulejista Nesse curso Eu ensino as pessoas A aprenderem de maneira Correta Como fazer o assentamento De pisos E revestimentos Em paredes pintadas Então se você Quer aprender Fazer a coisa certa Nosso vídeo Nosso curso Tá aí pra te ajudar Te auxiliar A aprender as técnicas Corretas Que vai resguardar Tanto você Como que é profissional Como o teu cliente Também vai ficar resguardado Pra você fazer Um assentamento bacana Beleza? E pessoal Já sabe Todas as dicas Aqui no canal Azulejista Também no nosso Instagram No nosso Facebook E agora até no TikTok Rapaz Eu tô no TikTok Só não tô fazendo dancinha Tô fazendo coisa séria Beleza? Valeu galera Abraço Fui! Tchau!